Então o Brasil tem hoje condições de aproveitar essa janela de oportunidades e buscar a convergência das nossas taxas de juros para um padrão que seja razoável. Não é possível que o Brasil continue a ter uma taxa de juros tão elevada em relação à média dos países, dos países emergentes especialmente, o que significa dizer que isso representa uma imensa desvantagem para a produção brasileira, além do custo fiscal decorrente dessa circunstância. O estoque da dívida brasileira não é tão elevado se considerarmos, por exemplo, a realidade nessas economias centrais, o Brasil tem uma dívida líquida em torno de 40% do seu produto, mas infelizmente o serviço dessa dívida é extremamente oneroso porque o Brasil tem taxas de juros reais extremamente elevadas. Então vamos aproveitar esse momento para promover uma inflexão na política monetária de modo a que tenhamos taxas de juros que possam convergir para a média dos países emergentes sem de forma alguma pôr em risco o funcionamento da economia brasileira, muito pelo contrário. Então eu acho que esse é o momento, senador Cristóvão, do Brasil retomar uma agenda que nós abandonamos nos últimos anos. Essa crise mundial nos coloca a necessidade de darmos um sentido de urgência a algumas ações. Retomarmos a agenda de reformas na qual o Brasil se atrasou. Podermos fazer o que eu chamo um rearranjo na própria política macroeconômica para produzir, no ambiente macroeconômico do Brasil, uma situação mais favorável ao desempenho futuro da economia brasileira. Sobretudo, a necessidade de realinhar dois preços macroeconômicos fundamentais, como são os juros e o câmbio no Brasil, que estão fora, a meu ver, do seu ponto de equilíbrio. Mas cumpre destacar que o governo tem adotado nessas últimas semanas medidas que, a meu ver, vão na direção correta.